Ei você, você mesmo aí que tá assistindo o meu vídeo, me convido a você se inscrever e deixar o like e ativar o sininho pra não perder nenhum item grátis aqui neste canal. E ajude a realizar meu sonho de chegar a 100 mil inscritos nesse canal e também tem meu canal de gameplay, se você gosta de assistir vídeos, é o Narigabrox. Me ajude a ter a força suprema, seu YouTube mais forte. Então conto com a sua inscrição. Ei Nariguitos e Nariguitas, tudo bom com vocês? Mas vou mostrar pra vocês aqui como pegar esses 11 itens Rumble aqui, que são os itens arco-íris, né? E é muito top cada um de itens desses daqui. E galera, pode se despreocupar, você pode vir pegar de boa e cada um aqui tem 300 mil cópias, galera. Cada um desses aqui tem 300 mil cópias, então dá pra você pegar de boa cada um deles aí sem pressa. Eu já tenho, acho que esse patinho aqui eu já tenho, galera. Eu vou mostrar pra vocês lá como que pega, que é nesse mapa aqui, criador de avatar de catálogo, beleza? Então, bora lá! Ao entrar no mapa, galera, é muito fácil e muito simples de você pegar esses itens, tá bom? Vocês vão clicar aqui em cima, aqui ó, em Star Wars, tá? Na onde que você vai ver cada um deles aqui, ó, dos itens, tá? Ó, esse daqui é o patinho, acho que eu já tenho esse patinho, 50 pontos, tá? Ah, a gravata, acho que já foi, ó, tem 100 mil desse, ó. 120 mil desse, 67 mil desse, 92, 385, 111, 302, 304, muita galera, tem muita coisa aqui pra vocês pegarem, beleza? E é simples, galera, é só você ficar no mapa que você vai ganhando uns pontos. A cada minuto que você ficar, tá vendo, ó, você ganha um ponto, tá? E outra coisa, se você quiser comprar coisas aqui no catálogo avatar, vamos lá, no catálogo aqui, vamos comprar alguma coisa que eu vou mostrar pra vocês que é barato. Deixa eu ver aqui. Aqui, eu vou comprar cabelo, roupas, eu quero acessórios. Aqui, ó, acessórios. Aqui em acessórios, eu vou escolher alguma coisa pra comprar pra você, pra mostrar pra vocês que é barato aqui. Porque eu vou ter alguns pontos. Hum, vamos ver o que eu posso comprar. Ah, essa máscara aqui é da hora, ó. Vou comprar essa máscara aqui, ó. 15 Robux. Tá? Aí, ó, comprei 15 Robux. Apareceu aqui, apareceu que eu comprei, ó, ganhei 15 pontos, quer ver, ó. Vou clicar aqui, ó, eu tô com 15 pontos e 18 porque eu tô com mais 3 pontinhos aí que eu tô aqui no mapa de 3 minutos, certo? Muito fácil. Aí, quando você atingir a pontuação, galera, atingir 50 pontos aqui, você vem e pega um desses itens, tá? Se você quiser. Muito fácil pra pegar, tá, galera? Então, se você quiser e não quiser ser incomodado também, pode criar um servidor privado pra você e vir aqui e pegar tranquilo, beleza? Muito fácil. Eu vou pegar todos esses itens aqui, galera. Vou deixar aqui farmando aqui à noite e vou pegar todos esses itens aqui no outro dia, mano. E é isso aí, galera. Então, bora lá pros próximos itens que eu trouxe mais uns itens pra vocês aí que eu achei da hora, beleza? Tem essa banana aqui do Naruto com um memezinho aqui em cima, ó, no lugar do emblema do Naruto aqui que ele tem, né? Então, e é nesse, galera, nesse mapa aqui, ó, pra nós pegarmos, beleza? Vou mostrar lá pra vocês como que pega. Entrar no mapa, galera, é simples a mecânica desse jogo, tá? Mas primeiro eu vou mostrar pra vocês o que precisa fazer aqui pra vocês ganharem. Vocês precisam ficar duas horas online no game, suba de nível 300 vezes, né? Open 15 Electric Egg e renascem duas vezes. Tá, aqui a mecânica do jogo é a seguinte, vocês precisam pegar aqui, né? Matar aqui os bichinhos aqui, que é os NPC, certo? Ó, no meu caso eu tô no azul babão. Cada rodada que você matar, vai aumentando. Ah, tá vendo que eu tô com uns NPCs aqui, ó, uns NPCs atacando coisa nele? É porque eu vim aqui com o meu dinheiro, ó, tô com 68k ali. Vim aqui e compro. Aqui é um, ó, compro três de uma vez. Tá vendo que tá aumentando lá, galera? Ó, aumentei de novo. Você vem aqui e mescla que vai transformar no melhor, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó, melhor aqui mais dois aqui do Tanjiro tem aqui. Beleza, e assim eles vão matando aqui. Se vocês quiserem ajudar aqui a matar, só você vem aqui. Ah, mas a minha espada é muito fraca. Você vai ter que vir aqui, ó. Ó, nesse portal aqui, tá? Beleza, vim nesse portal. Você vem e compra uma espada aqui, ó. O ferreiro aqui, ó. Vem aqui e compre uma espada melhor. Vou comprar essa aqui de 15 mil. Tá? Ah, e tem as odadas aqui também, galera. Às vezes aparece uma odada grátis pra você, tá? Se você é a primeira vez no jogo. Diário aqui. Tem uns presentinhos aqui do lado que você pode pegar. Tá bom? E o ovo que tem que abrir, os três, é esse, ó. Ovo elétrico. Você tem que abrir, né, três, é, três, ó, 15 ovos dele, tá? E fazer dois de nascimento pra você pegar. Essa bandana é muito top aí. Aí, tá? Se você quiser comprar algum ovo aqui, normal também, tá? Ó, 7K, tá? Pra vir aqui, ó. Um, uns pets pra vocês. Tá? A tua, ó. Comprei mais um, tô com três pets comum aqui. Tá? Vocês podem comprar também. Muito fácil. Ah, amiga, como que eu passo de onda ali, né, rodada? Quando chega no 10, ó. Vocês vão vir aqui, ó. Cadê, cadê? Vai vir aqui, ó. E aí, esse é o boss. Você tem 22 segundos pra derrotar ele, ó. Eu acho que eu não vou conseguir, galera. Eu acho que eu não vou conseguir derrotar ele, não. Vamos ver, ó. 13 segundos, ó. Os caras ainda estão muito fracos ali ainda. Mas é praticamente isso. Aí você derrotando ele, vocês conseguem subir de nível, tá bom? E também fazer o rebrute, que é aqui, ó. Cadê o rebrute? Rebrute bem aqui, ó. Um renascimento, cinco renascimentos. Ó, um renascimento. Tenha uma mente que você clicar assim, ó. Aí, você deve ter o nível 100, tá? Pra conseguir. E cadê o nível pra mostrar pra vocês? Pra mim, o nível era aqui em cima, mas... Eu acho que o nível é aqui, tá, galera? O nível do seu personagem tem chegado no 100, tá? Beleza? Então, essa é a base do jogo aqui pra você jogar, tá bom, galerinha? Acho que é um inscrito aqui, hein? Opa, salve, maninho. Aí, ó. Um inscrito. Salve aí para o Blackzinho, ó. Salve, Blackzinho. Tamo junto, mano. Aí, se você quiser pegar a banana... É nóis, galera. É, vamos pôr aí, ó. Tamo junto, mano. Obrigado pelo carinho, hein? E é isso aí, galera. Vamos para o próximo item. Ó, tirar uma print, tira aí, mano. Então, o próximo item. Beleza? Vou para o próximo item aqui, tirando a print com o meu inscrito. Tamo junto, galera. Bora lá. E o próximo item é essa capacete aqui de ninja, que eu achei muito top, galera. Uma Valkyria, né? Eu acho que eles colocam capacete pra não ser banido, tá? No caso. E é nesse mapa aqui, ó. Simulador de luta de ninja. Bora lá que eu vou mostrar pra vocês. Vamos entrar no mapa, galerinha. Vocês vão ver aqui, ó. O GC gratuito, tá? Ó, play por 6 horas. Vai jogar por 6 horas. Default, snowman, 100 vezes. E... Hatch the Witch Elemental... Ah, pegar o patch elemental, o Eater. Tá? Pra você conseguir pegar esse item. E a mecânica do jogo, galera, aqui tem a... Coleta, né? Pra você girar, ganhar alguma coisinha. Eita, ganhou o patchzinho, hein? Ganhou o patchzinho brabo ali, eu acho, hein? Ó, tem vários do GC aqui, galera, pra pegar. Tem essa Valkyria, ó. Katana. Tem essa ainda, ó. Tem esse daqui. Ah, esse daqui é o patch, evento. E aqui é a missão. Eu gostei aqui desse joguinho, hein? Gostei, hein? Cadê o patch? Vamos equipar. Lendário. Equipe melhor. Cadê meu patchzinho? Aí, meu patchzinho! Boa! E assim vai, galera. Você vai batendo aqui a katana no ar. Você vai liberando umas katanas mais fortes pra você quando atingir a força ali, tá? Ali, ó. Por exemplo, aí, ó. Peguei aqui já esse daqui, ó. Já mais de cor de cobre, já, né? E também... Você vai aumentando, ó. Já desbloqueei outra. Quer ver, ó? E assim vai. Até eu chegar aqui, ó. No 125 mil, liberar o máximo dessa parte. Tá bom? E aqui tem os ovos pra você também girar, tá? Deixa eu ver aqui o ovinho. Dá pra pegar aqui. Esse daqui é o ovinho de 5. Beleza. Esse é o ovinho de quanto? 25. Assim você consegue ter mais força com os pets, tá, galera? Vai aqui no pets. Equipa melhor. Beleza. Tô com 3 pets agora. Pra você pegar aí, galera, e ir pro próximo mundo, você tem que entrar... É... Ficar mais forte que o último boss aqui, que é o Seisei, tá? E você vai acabar vindo pra cá, ó. E pegar 15 mil troféus, você consegue vir pra cá. Beleza? Muito fácil você passar aqui a dinâmica do jogo. Só é ter paciência, tá? Pra você estar upando aqui. E conseguir derrotar, né? Pra pegar esses itens aqui, ó. Ficar 6 horas. Derrotar o Snowman, que eu não sei qual mundo que ele tá, né? Porque o jogo é novo pra mim. Mas você consegue vir aqui de boa. E ir jogando e conseguindo, tá, galera? Até que eu tô ganhando espada forte. Pera aí. Aí, ó. Mais uma espada aqui. E é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado dos itens de hoje. Deus abençoe vocês. Tamo junto. E curte, me segue se gostou. E aí, ó.